O programa Arte Multicultural número 137, aqui diretamente da Tenda Prats, onde acabou de ser realizado o sarau Poesia da Hora. E nesse sarau Poesia da Hora a gente teve várias apresentações especiais, uma delas é essa moça bonita que está aqui, que é a Ana. A Ana trabalha com cooperativa, a Ana faz poesia, a Ana é mãe, a Ana é múltipla, a mulher do século XXI, a mulher múltipla. Então eu quero que a Ana fale um pouquinho do trabalho dela na cooperativa, como que é esse trabalho, fala pra gente que não conhece, que está por fora, fique à vontade, Ana. Então, o trabalho na cooperativa, eu estou lá desde que se formou, tem uns 10, 8 anos que a gente luta, e tem um ano e dois meses, um ano e três meses, que ela se concretizou como cooperativa, que nós temos o Galpão, cedido pela prefeitura, temos uma parceria, começamos agora dia 14, segunda-feira, um trabalho juntamente com a prefeitura, de coletar, né, dos cooperados, irem para as ruas, reciclar dos comerciantes e levar para a cooperativa, e fazer esse trabalho de separação e venda, que a cooperativa é isso. É a reciclagem, que chega ao galpão, né, e do galpão temos 33 famílias trabalhando, separando, prensando, né, e daí esse material é vendido, é vendido e é onde sai o lucro das famílias, do salário das famílias, né. E assim, a poesia, na verdade, ela veio antes, ela veio antes da cooperativa, né, como eu tinha dito, eu comecei a escrever há 14 anos atrás, foi quando minha filha nasceu. E a cooperativa é assim, nós trabalhamos com garrafas pet, papelão, papel, todo tipo de material reciclável que tem no mundo, na verdade, né. Que é um trabalho muito importante, né, Ana, esse trabalho de reciclagem que às vezes é pouco valorizado, mas a Ana tá aqui pra testemunhar que esse trabalho ajuda famílias e tem toda a questão da reciclagem que é muito importante, é bom a gente frisar. Eu costumo dizer, pras pessoas reciclarem, fazer esse trabalho, porque tem como você fazer isso na sua casa, você compra óleo, você compra sulfite, você que tem filho que estuda, você que trabalha com escritório, né, então são materiais que tem como você fazer a separação em casa, né, como garrafas de Guaraná, às vezes a gente fala assim, ah, garrafa pet, mas a dona de casa, a pessoa que trabalha em casa, ela não sabe o que é pet. Pet é a garrafa de Guaraná, pet é a garrafa de óleo, PAD é um outro material que é aqueles galões de óleo, galões, alguns de tintas, né, então é uma coisa que você vai, no recado, você faz sua despesa, você vai consumindo e fica, vai ficando aquele material. E quem não conhece, põe tudo junto, põe a rede de comida, põe a garrafa de Guaraná, põe tudo isso, não tem essa consciência ainda de estar separando. É muito importante isso, porque eu costumo dizer que o seu lixo é o nosso ouro. Por que o seu lixo é o nosso ouro? Porque aquilo que você joga fora, a gente recicla e vende ele, trabalha ele, e vê o nosso lucro, a nossa sobrevivência desse material. Minha companheira tem um ano, fez um ano agora em dezembro, e estamos aí trabalhando para trazer o melhor para nossos filhos, né, a maioria tem filhos, são mulheres, guerreiras, que trabalham, que procuram sustentar os seus filhos com o suor do seu trabalho. Nós temos um trabalho, o companheira é uma empresa, só que é uma empresa que, assim, nós não trabalhamos registrados, mas agora vamos pagar o PIS, nós vamos retirar o PIS, né? Então isso já nos traz uma segurança maior. Porque com o PIS nós sabemos que, mais pra frente, se for necessário, nós temos aonde correr para ter o nosso descanso, o nosso repouso se for necessário. E estamos aí lutando para estar melhorando cada dia mais a nossa retirada, que é o nosso salário, e a nossa vida como pessoa. Porque muita gente vê o catador como qualquer coisa, e não é qualquer coisa, é uma vida. É uma vida que está ali, tirando do lixo, para obter o seu sustento, para não precisar roubar, para não precisar matar, para não precisar fazer nada daquilo que desagrada. E que merece respeito como qualquer outra profissão, né, Ana? É a justiça, e merece respeito. Claro. Porque é uma profissão. Ser catador não é vergonha. Para mim não é vergonha, nunca foi. É um orgulho. Eu tenho orgulho de ser catadora, de trabalhar na cooperativa. Estou lá, gosto de trabalhar lá. E estou na administração agora, procurando a melhora para as nossas famílias que estão lá trabalhando. E em São Paulo não tem só a Copencata. Tem a Copicente, tem a Coperpires. São vários núcleos que se tornam um só, que faz o mesmo trabalho. A Copricá tem em Mauá, a Coperpires, se não me engano, é em Ribeirão, a Copicente é em Diadema, né? Então, a Copeluz é em São Bernardo. Então, São Paulo está rodeado por cooperativas de reciclagem, que trabalham com catadores, com famílias, que necessitam desse material para tirar o seu sustento. Bacana, muito legal a história da Ana, que ela contou. Essa mulher multicultural, que ainda sobra tempo de fazer poesia, Ana. Além de trabalhar na cooperativa, além de ser mãe, cuidar de duas filhas lindas, uma delas está aqui, a outra maiorzinha que eu vi, acompanhei no sarau. Ainda sobra tempo de escrever poesia. Poxa vida! Então, assim, na verdade, são quatro, né? São quatro. Essa daqui, a outra, a raiz. E tem os dois que estão em casa, que estão em casa. Porque tinha outro compromisso, não pode vir. Mas, assim, a gente tira. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei. E a gente passa por siglos na nossa vida que nos leva. Eu já tenho essa raiz, porque eu tenho essa raiz do meu pai. Meu pai também escrevia, né? Eu tenho 12, 11 anos que ele faleceu. Mas ele deixou para nós a raiz. Meu irmão tem um irmão, meu irmão compõe. Puxa, né? Então, é uma família. Nós somos unidos e fazemos esse trabalho. Nos ajudamos uns aos outros. Eu vou trabalhar. Quando ela não pode olhar, tem outra pessoa que olha. Eu trabalho das 8 às 5. Aí, eu chego em casa às 6. Poxa. Aí, como ela me ajuda, é minha secretária, que eu sou muito boa. Né? Porque a minha filha mais velha, ela está com 14 anos agora, ela é minha secretária. Porque ela me ajuda em tudo. Então, quando eu chego na minha casa, eu, assim, não tenho muito o que fazer. Porque ela já fez. Então, aí, só com um tempinho para ler alguma coisa, para escrever um pouquinho. Aí, um dia de cada vez a gente vive, né? Bacana demais. Bem feliz, graças a Deus. E, Ana, você, por enquanto, se você não lançou ainda o seu livro, né? Mas você pretende reunir material para poder lançar o seu livro, o seu primeiro livro. Vai ser uma maior honra, assim, né? Isso, com certeza. É como ter mais um filho, né? É verdade. O livro. Com certeza está nos meus projetos, nos meus sonhos, fazer publicar esse livro, né? Material eu tenho. Eu trouxe hoje, acho que na base de 24, mas eu mesmo mais tenho, mais em casa, né? Eu trouxe, acho que metade do meu trabalho, e ficou metade em casa. Porque eu não tive tempo para digitar tudo, porque eu não quis trazer o caderno, né? Mas é o meu sonho, eu pretendo. Inclusive, em dezembro, nós participamos do encontro de mulheres catadoras. Olha que legal. Lá em... no Paraná, Curitiba. Ficamos ali três dias. Ficamos ali três dias, né? E foi muito maravilhoso. E ali eu coloquei em pauta esse sonho, esse trabalho que eu pretendo fazer, sim. Publicar, né? E homenagear o meu pai, que me deixou isso como herança, e a todos os catadores, catadoras do Brasil, representar a categoria de catadores. Poxa, querida. Olha que trabalho bonito o Nicanor Jacinto. É a Ana aqui, que orgulho. É, grande guerreira. Foi muito, foi muito legal te conhecer. Foi um prazer. Tenho certeza que, a partir de hoje, os contatos vão continuar aí. O que a gente puder indicar para você e trocar ideia vai ser muito legal. Então, muito obrigada mais uma vez aí por ter participado do nosso sarau. Você abrilhantou demais o nosso sarau. Imenso. E deixando aquela frase final, que poesia é o quê? Poesia é da hora. Poesia é da hora. Poesia é da hora. O que é o que é? Pesia é da hora.